Bom, pessoal, parece que a permanência de Marco Aurélio Melo no STF não vai agradar a muita gente, não. Olha só, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 23 de junho de 2020, na descrição vocês vão encontrar o link pra esta matéria. Gente, vocês vão encontrar... eu vou dar umas pirra... a garganta não anda muito boa, né? Mas vamos à matéria, tá na descrição. Dentro da matéria tem um vídeo, mas eu não vou passar o vídeo porque tá transcrito aqui, gente, senão fica repetitivo, né? Olha só, ministro Marco Aurélio Melo desmascara inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Em outras palavras, Marco Aurélio aí na reta final, né? Ele tá abrindo meio que a caixa preta, né? Do STF. Bom, se inscreve, aperta o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike para a relevância do vídeo, nosso canal. E não esquece, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, seja o colaborador e tenha o seu nome na descrição. Haroldo Marques, um abraço, meu amigo. Obrigado, aí acabei de vir ontem à noite, mas já tinha terminado, né? Mas agradeço o carinho aí, valeu, parceiro, seu nome tá aqui na descrição, tá? Valeu mesmo. E no caso, você já vai entrar para o mês que vem, né? Porque você já tinha no comecinho, então já entra para o mês que vem como um dos nossos colaboradores aqui do canal. Bom, gente, continuando aqui, live política, domingo que vem às 21 horas e canal do Fagundes. Hoje eu quero ver você no canal do Fagundes à noite, gente. À noite, tô no canal do Fagundes trazendo informação para você. Se inscreve lá, último link na descrição. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, STF, desmascarou os enquetes 4.781 das fake news e 4.828 dos atos antidemocráticos. Presta atenção nisso aqui, gente. Melo comentou o assunto durante entrevista ao programa Roda a Vida, da TV Cultura, na última segunda-feira. Se eu passar aqui, dá direitos autorais. Não tem como. O ministro afirmou que as investigações ferem questões judiciais, pois a própria vítima teria provocada a instauração das ações. O presidente do Supremo, na época, o Dias Toffoli, não só o instaurou sem a provocação da polícia e do Estado acusador, como também escolheu a dedo quem seria o relator, ressaltou ainda em entrevista ao Roda Viva. O ministro Roda Viva... Roda Vida mesmo, não sei que era Roda Viva, mas é Roda Vida o nome do programa. Ainda em entrevista ao Roda Vida, o ministro Marco Aurélio disse que não é favorável a um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O magistrado afirmou que a repercussão seria péssima para o país e também lembrou que Bolsonaro foi eleito pelos cidadãos. Os brasileiros escolheram esse presidente. Ele ocupa a cadeira e que ele seja feliz na prática dos atos administrativos. Nós não avançaremos se tivermos tumultos maiores, quer no campo criminal, comum, quer no campo político. É aguardar, buscar apoiá-lo no que houver de positivo, nos atos e aguardar o que nós teremos em 2022. Principalmente quando a economia não está tão ruim, considerando a fase vivenciada, disse o ministro. Veja só, ele até reconheceu que o governo Bolsonaro, no quesito economia, está indo bem. Ao comentar o caso, o inspetor da Polícia Civil e deputado estadual Márcio Galberto, PSL do Rio de Janeiro, comentou a fala de Marco Aurélio e afirmou que a partir de uma ilegalidade, várias outras foram cometidas. Mas não foram cometidas por qualquer tipo de pessoa. Essa ilegalidade foi cometida por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um ministro que deveria ser o guardião da Constituição. O ministro Marco Aurélio disse muito claramente que aconteceram atitudes inconstitucionais. E isso é muito sério, lembrou o parlamentar. Aqui tem o Twitter do Alan dos Santos. Deixa eu ver o que ele fala aqui. A jornalista com voz de criança não chamou o ministro Marco Aurélio de terraplanista, taxista e etc. Estranho, pois é assim que ela categoriza quem usa o argumento que ele expôs. Medo? Jornalista com medo em uma democracia? Estranho, né? Aqui tem o vídeo, gente, pra quem quiser conferir depois, né? Não tem como eu passar pra vocês, infelizmente. Mas, enfim, veja só, gente. Aqui nós temos pontos interessantes a ser colocado, né? Primeiro, Marco Aurélio coloca a questão da vítima não poder, né? Aquilo que a gente já fala aqui no canal, né? Que a vítima não pode julgar a causa, não pode, enfim, a própria causa. E no caso, nós vimos o Dias Toffoli, na verdade, nós vimos o Dias Toffoli fazendo isso duas vezes. Uma nessa questão dos inquéritos antidemocráticos, das fake news. E é bom lembrar, gente, como nasceu esse negócio. Porque as pessoas já esqueceram. Tem gente que atribui isso daí só à questão das manifestações, não. Deixa eu recapitular pra vocês. Esse inquérito nasceu no momento em que Gilmar Mendes e Dias Toffoli caíram na malha fina da receita. Vocês estão lembrados disso? Inclusive, em setembro pra outubro de 2019, que foi ali que mudou a cruz. Graças a Deus eu me livrei daquele troço. Não sou mais assinante. Vocês nunca mais viram notícia. Na verdade, eu até apaguei ela aqui do hall dos sites que eu uso como notícia. Até apaguei já. Nem sei como é pra que lado anda. Também não me interessa. Mas, enfim, foi ali que... Quando a Cruzo é, ela trouxe à tona a questão da receita e tudo. E aí o Mendes, o Gilmar Mendes, correu pra baixo da toga do Toffoli, pediu arrego ali. E depois nós tivemos ali auditores que começaram a ser indiciados criminalmente por cumprirem o seu trabalho. Por cumprirem o seu trabalho de auditoria. Então, você vê como é engraçado. E ali começa os inquéritos das fake news. Nasce ali. Como forma de proteger Gilmar Mendes. Depois de Dias Toffoli aparece na história também. A irmã do Dias Toffoli no TCE em São Paulo. Então, a coisa foi se... Parentes, amigos, mulheres, enfim. De uns de outros lá começaram a surgir. Então, aí nasce o inquérito das fake news. Por que o inquérito das fake news veio? Pra desconstruir a verdade sobre as investigações que estavam sobre o STF. Depois nós tivemos a população descontente com as atuações do STF. E aí veio o inquérito dos atos antidemocráticos. Que até hoje, né? Ninguém encontrou que um dos pivores ali desse inquérito foi ali naquela época do acampamento dos 300. Que disseram que tinham armas e tudo. E no final das contas, as únicas armas que foram encontradas lá foram as serras elétricas que os policiais usaram. Deles mesmo. Entendam, né? Aqui, quando eu falo as únicas serras elétricas que foram as que os policiais levaram pra desmanchar o acampamento. Quem viu aqui, acompanhou, viu essa cena. Os policiais lá derrubando tudo. Mas a arma em si, ninguém nunca encontrou. Oswaldo Eustáquio preso. Daniel Silveira preso. Mas o próprio relatório da PF disse que nunca encontrou nada contra ninguém. Então, ele foi criado em cima. Eles nasceram em cima de investigações que apontavam para ministros do STF. E foram criados justamente pra desviar essa função. Pra jogar pra outro lado. E aí, de lá pra cá, a gente viu um monte de arbitrariedade. Então, você vê, o Toffoli, ele, segundo o Marco Aurélio, ele cria, ele é a vítima, o STF é a vítima. Eles criam um inquérito, né? Quando eles falam ali do... Deixa eu ver aqui, gente, o nome aqui, que agora me fugiu. Deixa eu só voltar aqui, rapidinho. Quanto foi que eu vi? Onde foi que eu vi? Onde foi que eu vi? Deixa eu ver aqui, deixa eu descer. Ah, aqui, ó. O Dias Toffoli não só instaurou sem a... Ah, sem a provocação da polícia e do estado acusador, né? Ou seja, a polícia, não havia uma investigação da polícia e a polícia não pediu abertura de inquérito. O estado acusador aqui, gente, significa o Ministério Público Federal. Ou seja, em outras palavras, o inquérito, ele só pode ser aberto por essas duas questões. Ou, né, pelo Ministério Público ou pela polícia, né? Que pede a instauração de um inquérito. O que a gente viu foi uma total arbitrariedade do ministro Dias Toffoli, né? E o outro ponto interessante aqui é que não houve sorteio para a relatoria do caso. O Toffoli simplesmente olhou para o Unidunite Salamemiguel, escolhido foi você, e aí veio o Alexandre de Moraes, escolhido a dele. Mais outra arbitrariedade. Então, o Marco Aurélio, nesses últimos dias, parece que ele resolveu dar uma abrida de bico, né? E vocês sabem que o Marco Aurélio aumentou, né? Ele não vai mais sair dia 5 de julho, ele vai sair dia 12 de julho, aumentou em 7 dias ali. E, pelo que eu estou vendo, se bobear, os caras vão querer que ele saia antes do dia 5 de julho desse jeito, né? Então, tá aqui. Contra a questão do impeachment do presidente, ele é contrário a isso. E outro ponto que ele coloca é que ele reconhece que, realmente, a economia brasileira está andando, né? E aí vem a pergunta aqui do próprio jornalista, né? Por que que a repórter não chamou o ministro de terraplanista, bicicletista, motocicletista, motociclista, raioquipartista, né? Enfim, não dá pra entender por que que ela, né? Nesse caso, ela tratou direitinho. Bom, tá aqui, gente, a matéria, né? Marco Aurélio expõe mais um pouco aí desses inquéritos fraudulentos que estão... Inclusive, a PGR pediu já por duas vezes, gente, só este mês, o arquivamento do inquérito, dos atos antidemocráticos. É óbvio que o STF, com a conjuntura que a gente conhece, não vai fazer isso assim de bom grado. Até porque essa é a arma que eles têm da inquisição contra o povo, né? Gente, abre Pix, conta bancária, curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador, dá aquela forcinha, faça como o Haroldo Marques. Colabore com o canal. Haroldo, obrigado, meu irmão. E se você colaborou através de transferência bancária, o depósito bancário, não sendo Pix, vai na Live Política durante essa semana apenas, hein? Live Política, 20 de junho de 2021. Avisa pra gente pra colocar o teu nome aqui na descrição também, tá bom? E lembrando mais outra coisa. Canal do Fagundes hoje à noite. E o Gley, tá onde, Gley? Na descrição, último link. Gente, a gente não chegou aos 100 inscritos, vamos passar, a gente precisa chegar a mil inscritos. Vamos lá, hoje à noite estamos lá, viu? Fui, gente.